No segundo tempo, várias trocas no time e o jogo ficou mais fácil. Veja o gol mais bonito, marcando mais uma vez a presença dos estreantes Sócrates e Nilton Batata. Isso! Golaço! Golaço! Tem que comemorar muito! Nilton Batata, o Brasil marca o terceiro gol no Maracanã. Um passe sensacional de Sócrates. E o Nilton Batata, veja bem, recebendo, olhando, tocando por cobertura. E o jogo ficou tão fácil que até o Edinho pôde fazer das suas. Ele cortou um passe no meio de campo, foi até a área e deu uma bomba. O Zico, que estava atento, aumentou. Direto, que defesa! Olha o Zico! Garoto, gol do Brasil, Zico! Mas a pancada do Edinho foi violenta demais, violenta demais. Fernandes não tinha outra coisa, realizou uma ótima defesa. Na sobra, o oportunismo, a velocidade, o goleador. Zico, na tabela, Zezé. Lá pelas tantas, mais uma estreia feliz, a do garoto Zezé. Fez uma festa ali no seu canto, a ponta esquerda, para dar o quinto gol a Nilton Batata. Gol de Nilton Batata para o Brasil! Quinto gol numa jogada infernal, infernal de Zezé na ponta esquerda. Levou de um lado, levou de outro, cruzou consciente. Já seria para o jogador Sócrates. Mas não, passou um pouquinho mais alto. Batata! A CRIGAD DE J voga que seja tão inteligente. E aí